Ae, ai, ai, solta aquele beatese ritmo a-dinho Vai, joga de ladinho, faz o coraçãozinho Vai, joga de ladinho, faz o coraçãozinho Desenrola, morte Vai, aí, joga, joga de ladinho Faz o coraçãozinho Faz o coraçãozinho Faz o coraçãozinho Jogai, joga de ladinho Aí, 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 solta aquele beatzinho, ritimadinho Vai, joga de ladinho, faz o coraçãozinho Vai, joga de ladinho, faz o coraçãozinho Desenrola, vai, vai, aí Joga de ladinho, faz o coraçãozinho Joga de ladinho Faz o coraçãozinho Joga de ladinho Faz o coraçãozinho Aí, 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 aí Solta aquele btz Irritimadinho Vai, joga de ladinho Vai, vai, faz o coraçãozinho Vai, joga de ladinho Faz o coraçãozinho Isso enrola Vai, vai, aí Joga, joga de ladinho Faz o coroa do coraçãozinho Joga em jogante like Faz o coroa do coraçãozinho Joga em jogante like Faz o coroa do coraçãozinho Joga em jogante like Aí, 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 solta aquele beitze Irritimadinho Vai, joga de latim Faz o coraçãozinho Vai, joga de latim Faz o coraçãozinho Desenrola Vai, vai Joga, joga de like, faz o coro do coraçãozinho Joga, joga de like, faz o coro do coraçãozinho Joga, joga de like, faz o coro do coraçãozinho Desenrola, vai, joga de like, faz o coro do coraçãozinho Joga, joga de like, faz o coro do coraçãozinho Joga, joga de like Vai, joga de like, faz o coro do coraçãozinho Joga, joga de like, faz o coro do coraçãozinho Joga, joga de like, faz o coro do coraçãozinho Joga, joga de like